Ela me aparece de repente com o seu jeito tão bonito, com o seu modo de falar Espalhando simpatia, acho que seu jeito tem um fogo, vem direto no meu peito, começou a me queimar É prazer, é alegria, esse brilho no olhar vai me apaixonar Esse jeito de ser, só me faz te querer Ela quando passa deixa a gente no desejo muito louco, todo mundo quer olhar Seu falar é poesia, mexe com a vontade mais profunda dessas coisas que a gente pode nem falar Ela é minha fantasia, esse brilho no olhar vai me apaixonar Esse jeito de ser, só me faz te querer A gente não esquece de um amor especial Emoção, paixão, carinho e o desejo é natural O brilho dos teus olhos faz alegre o meu viver Eu te juro pra sempre e minha vida só dá você Esse brilho no olhar Vai me apaixonar Esse jeito de ser Só me faz te querer Só me faz te querer Mas você não se esquece de deixar